Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Então, se você estiver chegando agora, já vai me dizendo aí de onde você está assistindo. Aproveita, já deixa o like. Enquanto vocês vão convidando o pessoal para assistir, eu vou procurar vocês aqui para eu poder ler os comentários, tá certo? Bora para mais uma aula. O ao vivo de hoje vai ser com esse pote aqui, um pote grande aqui de palmito, de vidro. Eu acho que vocês vão gostar da ideia que eu tenho para vocês, tá certo? Então, bora chegar aí e convidar os amigos para a gente já começar essa semana bem legal mesmo. Vamos lá, hein? Deixa eu achar vocês aqui. Enquanto vocês vão chegando, já vai me dizendo se tem alguém. Já vi que tem gente aí. Quero só saber o nominho de vocês e de onde vocês estão assistindo, vamos lá? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Quem que está chegando por aí, hein? Bora falar para mim. Vamos lá, então, gente? Olha, é essa aqui, o vidro que eu vou usar. Eu já tirei o rótulo, já lavei, está limpinho. O rótulo foi fácil de tirar, aí ficou um pouquinho de cola, passei removedor com a esponjinha, aí ele fica um pouco oleoso, é só lavar de novo com detergente e está pronto para usar. A gente vai começar trabalhando na tampa, porque eu vou querer que ela seque, então eu quero trabalhar com a tampa. Oi, Isabel Cristina, bom dia! Tudo bem com você? muito bem-vinda por aqui, viu? Fala aí para mim de onde você está assistindo. Oi, Adriana Pimentel, Hilda, tudo bem com vocês? Delícia ter vocês aqui, viu? Quero muito coraçãozinho aí subindo para eu ficar toda animada com vocês aqui. Deixa eu só achar vocês aqui no outro celular aqui para eu poder ler os comentários, né, gente? Senão eu não consigo. Pronto, tá aqui. Vamos lá, então? Olha, eu vou começar, como eu disse, trabalhando a tampa. Já lavei isso aqui, hein? E eu vou trabalhar com esse produto aqui, que o nome dele é Volume. Bom dia, Geoconda, Gonçalves, Natividade Gonçalves, bom dia, boa semana para você também, Adri. Ó, Volume da Full Color. Qual que é a função do volume? Quando você mistura ele com uma tinta, ele já, ele faz aquela tinta virar massa e ela não fica mole, porque quando você mistura massa acrílica, por exemplo, com uma tinta, ela fica mole e aí é difícil, às vezes, para trabalhar com esse teixo. Com esse volume, não. Então, você, ele é transparente, você mistura na tinta e ele já fica com a textura de massa. Ótimo para a gente trabalhar. Mas, agora, eu vou usar, vou trabalhar com ele aqui no formato transparente mesmo. Então, olha, eu vou pegar um pouquinho. Ele fica, ele é dessa cor aqui, olha, meio opaco, mas depois ele vai ficar bem transparente. Então, eu vou começar com essa parte, porque vai demorar um pouquinho para secar. Então, o que que eu tô fazendo? Ó, só passando ele aqui. Bom dia, Gisele, flor de lótus, tá por aí. Então, se vocês quiserem e puderem compartilhar, eu agradeço. Se não, deixa só um jóia, que pra mim já tá de bom tamanho, viu? Um coraçãozinho, um jóia. Ó, passei aqui. Vocês estão vendo que tá, não tá cobrindo nada, né? Se eu tivesse usando, por exemplo, o gesso acrílico, cobriria mais um pouquinho. Mas eu vou usar esse aqui. Vou pintar depois, tá? Ó, tô passando, sem me preocupar muito, onde tem um pouquinho mais, onde tem um pouquinho menos. Precisa ter um pouquinho, porque a gente vai fazer um efeito de textura aqui, tá? Ó, passei. Outro dia que eu fiz isso aqui numa tampa, eu usei uma esponjinha, fui dando batidinhas. Eu não sei se vocês já viram, né? Quando eu fiz isso aqui. Mas, nesse caso, eu vou fazer de um outro jeito aqui, ó. Aí, vamos ver se vai ficar leal, né? Eu nunca fiz isso na tampa, já fiz isso no MDF. Então, a gente vai ver se numa tampa vai ficar legal. Ó, tirei isso aqui. Já limpo a minha espátula. Porque isso aqui endurece, né? Então, se você não limpa, depois você vai perder o seu material, tá? Sempre que você trabalhar com gesso, com massa, terminou de usar, já limpa o material pra não perder. Oi, Roseli, Maria Lúcia. Nem tô lendo os comentários de vocês, viu? Ó, vou usar isso aqui, gente. Papel no ninho. Esse de cozinha mesmo. Então, vou pegar um pedacinho aqui. Vou amassar pra criar um pouco de textura. Na verdade, eu nem gosto de amassar ele assim na minha mão. Porque na hora que a gente abre, ele acaba rasgando, né? Então, o ideal mesmo, gente, ó, a dica pra vocês é, pegou o papel ninho, vá fazendo assim. Que aí ele vai criando toda essa textura aqui, ó. E é isso que a gente quer. Aí a gente abre e a chance de rasgar é menor. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui. Essa parte que criou mais textura. E vou, ó, colocar aqui em cima. Vou apertar bem, até nas laterais aqui, ó. É pra colar? Não. Isso é só pra gente criar uma textura na massa aqui que a gente fez, tá? Ó, fiz isso. Amassei bem. Dos ladinhos. E vamos ver se vai criar uma textura bonita, hein? Bom dia, Sônia! Ó. Vou levantar. E já vai tá com textura. Dá uma olhada, gente. Deixa eu ver se você... Deixa eu segurar de um jeito aqui. E vocês consigam ver. Conseguiram ver, gente? Olha aí, ó. Como é que ficou com a textura do papel ninho. Certo? Vou deixar isso aqui secando, que agora eu quero que isso seque. Enquanto vai secando, a gente vai trabalhar com o vidro. Beleza? Deu pra ver? Quem viu, manda uns coraçõezinhos aí pra mim, pra eu saber que vocês viram. Oi, Tânia! Oi, Eliane! Bom dia! Deu pra ver? Se você quiser, dá, Adriana. Essa é uma outra opção. Tá bom? Pode ser também. Fiz isso. Vamos pro vidro agora? Como eu disse, eu já limpei todo o vidro. E agora a gente vai começar a trabalhar com esse vidro aqui. Vou pegar minha canetinha. Ai, deixa eu só mostrar aqui na minha câmera em cima, como é que ficou. Porque eu tô gravando esse vídeo aqui, ó. Senão depois eu perco. Tá bom? Beleza? Passei o volume, Tânia. Volume da full collar. Vou colocar isso aqui assim, ó. Deitadinho aqui. E vou usar minha fita aqui, ó. Fita métrica, quer dizer... Eu acho que eu não vou precisar de fita, não. Não vou, não. Vou usar essas duas fitas aqui, ó. Da Grid Brasil. Reparem que elas têm, olha, larguras diferentes. Vocês encontram lá no site da Grid, viu? Gosto de usar essas aqui com essas larguras aqui diferentes. Então, eu vou começar a mostrar pra vocês como eu vou fazer, ó. Vou pegar, colocar uma aqui, ó. Bem... Nessa parte aqui. E vou dando a volta aqui embaixo, ó. Assim, vamos grudar. Segura o donel. É importante que ela acabe bem certinho onde ela começou, aqui. Ó. Vou esfregar bem. Caiu alguma coisa aqui, acho que é um pedacinho de volume, ó. A gente já limpa. Isso aqui, senão vai ficar feio. Ó. Deu pra vocês verem? Agora eu vou entrar com essa outra aqui, bem juntinho, tá? Ela é um pouquinho mais fina. Se vocês não... Eu aconselho a vocês terem essas fitas aqui de diferentes tamanhos. Se vocês não tiverem, aí vocês podem ir medindo com a fita métrica, tá? Vou ter que quebrei aqui a fita. Deixa eu ver onde que tá agora, gente. Ah, tá aqui. Puxei muito. Ó. Vamos lá. Agora eu vou colocar ela bem juntinha daqui, da onde eu... Mas não posso colocar por cima, tá? Só bem juntinho. Ó. Vou dar uma volta. É, isso daqui eu poderia ter feito antes, mas vocês não teriam visto como eu tô fazendo, né? No vidro eu não passei nada ainda. Tô começando agora, viu? Tô puxando com tanta força aqui, Bruno. E corta. Ó, só prestando, como eu disse, atenção pra acabar bem onde começou. Deixa eu... Vou levantar aqui. 10 a 0, hein, tá, fita, hein, gente? Pronto. Fiz isso aqui. Tá dando pra vocês verem? Muita calma, né, Selminha? Fita gomada? Que fita gomada? Eu não sei qual que é a fita gomada. Pode ser fita crepe. É que as fitas crepes, normalmente, elas são de um tamanho padrão, né? Ó. Agora eu vou com a grande aqui de novo. Vem juntinho aqui da outra. Agora lá. Ó. Agora outra fininha. Vocês já fizeram listras em MDF? Quem já fez, não vai ter dificuldade, né? Ó. Vamos lá. Vamos lá, pra vocês verem depois como é que vai ficar o resultado, viu? Boa tarde, Elia. É boa tarde ou bom dia? Aqui é bom dia ainda. De onde você tá assistindo? Fala aí pra nós. Pra já ser boa tarde. Mais uma dessa daqui. Quase acabando, viu, gente? Não é até em cima, não. Ó. Quando a gente faz o vídeo editado, aí é rapidinho, né? Mas não é o caso. Aqui é o Viva e a Cores. Pronto aqui. E só mais uma dessa pequenininha. E a gente já vai começar a pintar. Quem tá chegando agora, pela primeira vez aqui na página, já fala pra gente poder dar as boas-vindas pra vocês, hein? E aí eu vou ter que colocar mais uma da lágrima. Esqueci, gente. Desculpa aí. Mas é rapidinho, né? As primeiras demoram mais, depois vai ficando mais fácil. Só mais uma da lágrima. Prometo. Palavra. Discoteiro. Oi, Rosa Porto. Cristina tá aí também. Sueli. Ó, lembrando que se os comentários estiverem atrapalhando vocês, do lado esquerdo do celular de vocês, na parte de baixo, tem uma setinha. É só clicar nessa seta, que aí os comentários somam, tá? Ó. Ó. Pronto. Certo? Agora o que a gente vai fazer? Todo o trabalho pra colocar as fininhas, né? Aí a gente vai tirar agora a fininha. Peraí. Aqui passou por cima a outra, ó. Aí ficou um pouquinho mais difícil, mas a gente tira. Por isso que não pode deixar passar por cima, que aí ela quebra mesmo. Aqui a gente tira, com a unha mesmo, o que foi a mais, né? Deixa eu ver aqui desse lado, ó. Aqui também foi a mais. Com a unha mesmo. Se não, você pega um estilete e dá pra tirar também, tá? Deixa eu ver a outra aqui. Aqui. Ó. 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 Essa foi mais fácil. Olha aí como é que tá ficando, certo? Bom dia, Elisabeth. Oi, Alzira. Lá de Portugal. Bem-vinda. Adita aí também. Essa fita é uma fita crepe. Ela é da Gris Brasil, gente. Gris Brasil.com.br, viu? Deixa eu tirar essa outra aqui. Deixa eu virar assim pra ficar mais fácil. Ó. Olha aí. Beleza? Deu pra ver? Oi, Rosani. Bom dia. Seja boa e vinda. Deixa eu só beber uma água, gente, que minha garganta tá acerta. Ah, é, Célia? Então pode ser. Se é a fita crepe, a fita adesiva, deve ser essa gomada que você tá falando. De onde você tá assistindo? Fiz isso. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó. Nesses pedacinhos aqui, eu vou pintar com o primer e eu vou fazer aquele efeito de... Fosqueado, tá? Então vou usar, olha, o primer acrílico, que é da Full Color. Ah, em Santa Catarina? Ah, não sei. Deve ser, então. Sim, com tecido, Eliane. Oi, Bia. Como vai? Bom dia, Jandira. Ó, vou colocar aqui o primer. Eu vou fazer essa parte do primer todinha, até aqui na parte de baixo. Mas eu não vou fazer agora, porque senão a gente vai demorar pra secar essa parte aqui. Então eu vou fazer só aqui nas laterais, tá certo? Então, ó, eu vou usar esse batedor de espuma da Grid, também da Grid Brasil, mas poderia ser uma esponjinha de lava-louça também, ó. Então eu vou pegar aqui o primer e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dando batidinhas aqui, ó. Em toda a volta aqui. Geralmente a gente usa o primer antes de... Só vou dar um pouquinho mais pra baixo aqui. Antes de pintar, né? Mas como eu também vou usar a tinta Schalke, então eu nem vou usar primer na parte aqui de cima. Eu tô usando o primer só pra fazer esse efeito fosqueado aqui. Aí ele fica cheio de bolinha quando a gente faz. Então o que a gente faz aqui pra tirar? Olha, eu tiro um pouco, né? Ou eu tiro bem o excesso aqui do meu batedor. E nos mesmos lugares aqui, ó, eu vou bater bem de leve. Ó, bem de leve. Que eu vou tirar o excesso disso aqui. Ó, vou dando batidinhas bem de leve. Bem de leve mesmo, viu gente? E vou tirando o excesso do primer aqui, nesse pano que eu tô aqui embaixo, tá? Ó, então eu vou bem devagarzinho. E tiro o excesso do primer aqui. E aí vai dar aquele efeito fosqueado bem bonito, ó. Por que que eu não tô fazendo toda a parte aqui fosqueada embaixo? Porque eu quero que tenha esses outros pedaços dessa fita maior pra eu ver o que tem dentro do meu pote, tá? Mas se você quiser também fazer todo fosqueado, pode. Mas essa aqui é só pra vocês terem uma ideia. Olha como é que ele já ficou diferente. Deu pra ver como fica diferente? Tá bom, Elisabeth, não tem problema não, viu? Fiz isso, eu vou fazer nas outras agora, ó. Aí o que que eu vou fazer? Aqui, ó, já vou fazer nelas duas aqui juntas, só pra ser mais rápido, tá? A primeira eu fiz ali, sozinha. Agora eu vou fazer nessas outras duas aqui, só pra ser mais rápido. E vocês verem como, gente, como vai ficar. Ó, quando a gente coloca a primeira de mão, né, ou das primeiras batidas, ele fica com muito primer ali. Ó, ó a diferença daqui pra esse que já tá fosqueado, certo? Então, lembrando, eu pego, ó, limpo bem, né, o batedor ou a esponjinha que você estiver usando. Naquela que é toda amarelinha, que a gente usa pra lavar a louça mesmo. Venho aqui, ó, e agora eu vou dando batidinhas de leve pra tirar o excesso desse primer aqui. Quando eu tiro o excesso, ele fica com aquele efeito fosqueado. Ó, tiro o excesso, limpo o excesso aqui e vou fazendo. Se você quiser também fazer no resto, todo fosqueado fica bem bonito, viu, gente? Fica bem legal. Quando eu comecei a pintar vidro, há mais de 20 anos atrás, eu tinha que levar numa vidraçaria perto da minha casa, pra eles fosquearem os vidros. E só depois que eu conseguia pintar com uma tinta pra plástico que a gente usava. Nem me lembro o nome. Todas as meninas falaram e eu já esqueci. Olha aí como é que ele já ficou fosqueado. Deu pra ver? Esse pincel, Deise, é da gridbrasil.com.br, viu? Tanto o pincel aqui, esse batedor, quanto a fita crepe que eu tô usando. Oi, Xinha. Bom dia. Tânia Moreira, bom dia. Linda sua lata, viu? É, era caro, não era? É isso mesmo, eu levava pra fosquear. Prontinho, ó. Fiz isso. Terminei, já põe pra lavar. E eu vou secar isso aqui. Quando a gente seca, vai aparecer mais ainda o efeito fosqueado, tá? Bom dia, Deise. Obrigada, Rita, por ter compartilhado. Oi, Darcy, de Londrina. Muito prazer. Meu irmão mora em Cambé. Acho que é do ladinho de Londrina, né? Pra todo mundo ou só pra Deise, que tá saindo dois sons de áudio, hein? Ó, vou colocar mais aqui, pra não ficar um barulhinho pra vocês. Eu não sei, Fátima, se qualquer marca de Prime fica fosqueado. Eu geralmente uso esse da Full Color, viu? Aí você teria que testar. O da Full Color, eu te garanto que fica. Tá bom? Oi, Rosana Rosso. A Rosane Rosso, gente, é a gerente da Full Color. Então, se tiver lojista aí e quiser ter Full Color, é só ligar pra ela. Né, Rosane? Olha, eu fiz isso. O que eu vou fazer agora? Tirar aqui a fita. Essa parte aqui, olha, de baixo. Aí vocês vão conseguir ver melhor como ficou o efeito fosqueado, tá? Olha aí, já estão conseguindo ver? Diferente, né, gente? Bom dia, Helena! Então, vocês conseguem fazer isso com o primer, do jeitinho que eu fiz, tá? Faço o primer, depois vai batendo bem de levinho e aí ele dá esse efeito. Ó. Um vidro também todo listrado assim ia ficar bonito, né, gente? Aqui em cima eu vou deixar, porque eu vou começar a pintar daqui pra cima. Então, essa daqui já vai ficar aqui. Vou só apertar bem, pra eu não correr o risco da tinta vazar. Conseguiram ver o efeito fosqueado, gente? Quem conseguiu ver, fala aí pra mim, viu? Acho que é a Petinha, né, que perguntou sobre o material. Depois, na descrição do vídeo, eu coloco todo o material que eu usei, tá bom? Pode ficar tranquila. As cores, tudinho, tá? E todo o resto do material. Fica tranquilo, viu? Ah, eu também gosto, Fátima gostou, Isabel, Célia também gostou. Então, se vocês gostaram, façam barulho aí pra mim. Lembra como é que faz pra fazer barulho? É só clicar o dedinho aí, ó. Nas duas opções que vocês têm. Vou ficar toda feliz. E, só lá, as meninas já estão fazendo barulho pra mim. É isso mesmo. Bom, aqui na parte de cima, eu vou usar essa cor aqui, que é o Agave. Gente, eu sou louca nesse tom do Agave. Também é uma tinta Schalke. Qual que é a vantagem da tinta Schalke? Eu não preciso passar primer pra pintar. Ela adere aqui o vidro. Essa da Fulcola, ela adere bem. Se eu não tivesse usando, né, a Schalke, aí eu teria que passar primer nela inteirinha, deixar secar, passar mais uma de mão, e depois passaria a tinta PVA ou acrílica da Fulcola. Mas como eu tô usando a Schalke, eu posso ir direto com ela. Ah, eu só preciso fazer mais uma coisinha, gente. Esqueci. Olha, ainda bem que... Bom, deixa eu pegar aqui. A pessoa olhou, né? Eu preciso fazer só mais uma coisa, gente. Ó, eu vou medir agora aqui. Tem mais um detalhe nisso aqui, hein, gente? Tava esquecendo. Ó, vou medir seis centímetros dessa marca aqui pra cima. Então, vamos lá. Deixa eu pegar esse... Isso aqui é uma canetinha giz. Chama canetinha de giz. Vocês compram nesses sites aí, em loja de artesanato. Ó, seis... Peraí, 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 peraí. Pessoa aqui, eu vou fazer certinho, gente. Não é aqui em cima, não. É aqui embaixo. Peraí, vou ter que tirar daqui mesmo. Pá, 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 pá. Tão, deixei. Tira aí, gente. Aí vocês vão entender por quê. Eu tava pulando etapas, gente. Tava pulando. Suporte pra vida pra quê? Pra trabalhar aqui? Ó, agora sim. Eu vou colocar em cima da parte aqui do fosqueado. Deixa eu só levantar aqui. A fita crepe ajuda muita gente, né? Nessas partes aqui. Em cima do fosqueado. Deixa eu arrumar esse aqui, que ele tá um pouco pra cima. Ó, aqui. Agora sim, eu vou medir seis. Tô doida. Vamos lá. Agora eu marco seis centímetros. Poderia ser menos, tá? Mas eu quis fazer de seis. Vou marcar na volta todinha. Quem é atrapalhado aí como eu... Falem aí pra mim. Quem é atrapalhado pra fazer as coisas aí, falem aí. Porque a pessoa aqui é atrapalhada. Vocês já devem ter reparado, né? Antes daquela tinta agada, a gente vai usar outra aqui ainda. Doida. Mas vamos lá. Ó. Vou medindo, colocando uns risquinhos aqui. Só pra eu não perder o fio da minha alha. Pronto. Já marquei. Vou de novo com a fita crepe. E vou colocar da marcação que eu fiz pra cima. Ó. Eu só vou ficar em pé pra eu enxergar bem, tá, gente? Essa canetinha giz, ela é legal porque ela apaga facinho, viu? Com alta ela apaga. Prontinho. Vou pegar aqui, olha, um paninho. Vou esticar bem. Pra gente tomar cuidado pra não vazar, né? Geralmente não vaza. Quando você coloca certinho, aperta bem, não vaza a tinta. Às vezes na correria aqui, por causa da larga, acaba vazando, tá? Mas não é sempre que com vaza. Ah, então, Tânia. Eu também. Antes do agave, gente, eu vou usar o branco. Porque eu vou fazer um negócio aqui, né? Então, primeiro o branco. Ó. O branco chalk também, tá? Que eu vou usar. Pego lá, meu batedor de espuma de novo. Enxuga ele bem. E a gente vai começar aqui agora. Vamos lá? É treino, Fátima. Uma hora dá certo. Ó, vou pegar aqui o branco. Lembra? É o chalk. Então, eu não preciso passar a primer. Ela vai direto aqui no vidro. Olha. Olha aqui a cobertura, né? Dessa tinta. Ela é ótima, gente. E com o batedor, fica assim melhor ainda. Tá dando pra vocês verem? Acho que tá, né? Tá dando pra vocês verem? Acho que só uma demão aqui já vai ser suficiente, tá? Vou secar e a gente vê. Ele fica com um pouquinho de textura. Se você não gostar da textura que o batedor, né? Dá. Aí você vai passando assim de leve pra tirar, né? O excesso. Ou depois passa o rolinho, tá? Mas eu gosto assim. Olha como é que ficou bom, certo? Lavei com água. Água só. Água pura. Viu? Sério. Eu lavei. Oi, Ângela. Oi, Eico. Como vai? Bem-vinda. Marilza tá aí também. Você é o minha. Faz. Faz sim. A técnica que você vai gostar. Deixa eu só ver aqui onde tá faltando. A hora que eu coloco assim, eu vejo, né? Porque fica contra a luz. Beleza. Vou secar. Enquanto eu vou secando, é a hora que eu tenho pra falar com vocês. Aproveitem e falem comigo. Vou secar. Vamos lá, gente. Bora fazer barulho nessa sala. Gostaram da cobertura? O que vocês acharam? Legal, né? Esse branco pichal que dá pro color, ele é ótimo. Bom dia, Ana Maria. Isso, gente. Ah, que delícia. Viu? Quanto barulho. Obrigada. 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 Muito obrigada. Vamos secar aqui. Se você usar a tinta PVA, você vai ter que passar o primer antes, séria. Tá? Aí você passa o primer, deixa secar, passa uma segunda de mão e aí você vai com a tinta PVA. A full color tem muita cor da tinta PVA, gente. Muita, muita, muita mesmo. É, não é? É muito boa, né, Tânia? Tinta Schalke ajuda muito. Essa da full color, eu tiro meu chapéu. Tô viciada, né? Ah, então, Roseli, aqui na minha página tem muita ideia pra vidro, viu? Muita mesmo. Dá uma olhadinha que você vai gostar. Fiz aqui. Eu nem vou lavar meu pincel. Nem vou lavar. Vou direto lá na tinta HV e vou fazer aqui a parte de cima. Eu só vou proteger um pouquinho. Aqui, ó. O bocal, né? Que a gente tem que proteger. Porque como eu vou usar a tampa, ele precisa estar protegido. Se não a gente passa a tinta aqui, você vai fechar, vai sair a tinta. Bom dia, Silbene. Tá bom, Deise? Bom dia, Marlin. Enedina. Prazer, viu? Ter vocês aqui, ó. Peguei aqui. E vou pintar aqui na parte de cima. Que linda essa cor, gente. Sou louca nesse HV. Vou pegar mais um pouquinho aqui. É essa daqui que eu tô usando, tá? A Schalke na cor HV. É um verde muito delicado. Quem gosta aí de trabalhar com vidro, fala pra mim. Semana passada eu fiz um prato. Acho que foi um prato, né? Na segunda, um prato decorado. Na sexta, eu fiz uma bandejinha com aqueles espelhinhos. Sabe aqueles espelhinhos que a gente compra? Aqueles com a moldura laranja? Aí eu fiz uma bandejinha. Já tava lá no meu banheiro. Fiz sucesso no final de semana, gente. Ó. Tô dando agora batidinhas mais de leve. Bem de levezinho. Se vocês quiserem passar uma segunda demão, pode passar. Mas eu não vejo necessidade aqui não, viu? Ela cobriu bem na primeira demão aqui. Eu só tô tirando o excesso, dando aquelas batidinhas. Como a gente fez na parte do primer, eu faço a mesma coisa aqui. Olha aí. Deu pra ver a diferença nas cores? Oi, Margarida. A Selminha disse que ama. A Roseli também. Você como... Não entendi, Tânia. Repete a sua pergunta, que eu não entendi o que você falou aí. Vou secar, tá bom? Aqui tá faltando. Aí, onde eu vejo que tá faltando na hora que eu vou secar, eu já faço aqui. Eu já vou corrigindo, tá bom? Beleza. Oi, Luciana. Tudo bem? Repete, Tânia, por favor, sua pergunta, que eu não entendi o que você falou. Eu até... Não sei se você já tinha perguntado antes. Bora aí, perguntar de novo. Oi, Cleonil. Tudo bem? Bem-vinda. Margarida tá aí também. Para o prato, você usou gomalaca e outro pote. É só pra vocês saberem. Eu acho que você tá perguntando por que que pro prato eu usei gomalaca e pra outro eu usei a cola. É só pra vocês saberem que vocês têm várias opções e várias alternativas pra fazer a decupagem. Só por isso. E eu também gosto muito de prato usar gomalaca porque ele já serve um pouco como verniz. Eu acho que fica um pouquinho mais protegido, viu? Por isso. Seja bem-vinda, Cleonil. Oi, Cássia. Tudo bem? Tudo bom, Tânia? Entendeu, Tânia? Deu pra entender? Entenderam, gente, minha explicação? Ou não? Ah, então tá bom. Beleza. Tânia falou que entendeu. Eu acho que vocês também, né? Obrigada, Marli. Obrigada, Marli. É que às vezes a gente não tem todo o material. Então é bom quando a gente tem algumas alternativas, né, gente? Acho que vale a pena, né? Ó. Sequei aqui. Vamos tirar a fita crepe. Tirando a fita crepe já dá pra ver bem a diferença da tonalidade, né, gente? Olha que legal. Ah, é, Fátima? Eu uso muito, assim, pra guardar coisas aqui em casa, né? Ó, pra vocês terem uma ideia como é verdade que eu uso, né? Esse daqui, olha, eu trouxe até uma bolacha aqui, tá vendo? Ó, eu fiz esse daqui, eu trouxe bolacha porque eu fiquei com medo de ficar com fome, né? E aí dá um tipo de uma hipoglicemia em mim, que às vezes acontece. Então, pra eu não correr esse risco... Olha só. Só assim já tava legal, né? Ai, que bom, Cléo. Não ficou legal, gente? Só assim já tava bom, né? Beleza. Terminei, gente. Olha, a tinta chalk é muito forte. Terminou. Já põe pra lavar, pra vocês não perderem, tá? Vou deixar isso aqui bem longe de mim, pra eu não me manchar aqui. E nessa parte aqui do meio, eu vou fazer uma decupagem. Com um daqueles guardanapos que eu trouxe. Lembra que eu fui viajar e até mostrei pra vocês? Esse daqui eu não sei se tem lá no site da Artes da Isa. Mas no site da Artes da Isa tem muita opção de guardanapo. É que eu queria usar os que eu comprei. Então, entrem na Artes da Isa.com.br e Isa com Z. Aí vocês vão ver. Ó, eu já até recortei, tá vendo? Os pedacinhos que eu quero usar. Que são dessas margaridinhas aqui, ó. E vai ficar bem nesse meio. Acho que vai ficar bonito, hein? Então, o que eu vou fazer? Lembrando que guardanapo, gente, tem películas, né? Ó, aí eu tiro, ó, essa da frente. Ainda sobraram duas aqui atrás, ó. E eu vou trabalhar só com essa aqui da frente. Obrigada, Cléo. Você é uma querida mesmo. Obrigada, Marli. Legal, né? Então, gente, se vocês acham que vai ficar legal, compartilha aí. Assim vocês vão me ajudar também, né? A divulgar um pouquinho mais do meu trabalho. E eu agradeço. Pra colar isso aqui, eu separei a cola. Cadê a cola? Ah, tá aqui, ó. Eu vou usar a cola gel pra decupagem. Eu fiz assim, justamente na largura aqui, ó. Tem seis centímetros. Ó, tentei fazer na largura certinha daqui. Vamos ver se vai dar certo. Vou pegar... Eu vou pegar um plástico, vou deixar aqui, ó. Vou usar a cola, vou usar esse pincel aqui. Ó. E vou passar a cola aqui. Em toda essa parte do branco aqui. Vou fazer aos pouquinhos, tá, gente? Com calma. Porque eu só tenho esse guardanapo e eu não posso errar. Né? Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui. Bem certinho. Vou tentar colocar certinho, né? E vou virando aqui. Pronto. Fiz isso. Pego um plástico, coloco aqui, aquelas películas que eu tirei, ó. Eu vou esticar bem aqui. Pra ele ficar bem lisinho. Olha aí como é que já tá ficando. Ai, obrigada, Fátina, por compartilhar, viu? Agradeço mesmo. A todo mundo que sempre se lembra aí de compartilhar os vídeos. Muito obrigada. Deixa eu ver se tá molhado. Vou secar um pouquinho, gente. Só pra não grudar, porque eu vou ter que virar, né? Então, a gente já dá uma secada de leve aqui. Depois a gente passa mais uma demão da cola. Ou já passa verniz. Mas eu vou secar pra gente fazer com calma, tá? Pra não correr o risco de estragar isso aqui. Porque eu acho que ele tá ficando tão bonito pra gente estragar, né? Ó, fiz isso. Aí a gente continua agora. Como tem aquele ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição, né, gente? Então, vamos fazer com cuidado. Tentar ficar o mais bonitinho possível. Passei mais um pedaço. Vou colocá-lo. Qual que é a vantagem de fazer? Dá pra fazer com cola branca? Dá. Mas a vantagem de você fazer adequado com a cola gel é que você pode fazer isso, ó. Você pode levantar. A cola branca é difícil você reposicionar, viu? Muito difícil. Fiz isso. Venho aqui, olha, com o plástico, as perículas. E vou continuar, ó. Fregando aqui. Olha que lindo. Obrigada, Joana. Aqui faltou, ó, um pouquinho. Aí eu venho e coloco. Tudo com muita calma, viu, gente? Olha aí. Será que ficou bom? O que vocês acharam, gente? Compartilhou, Eliane? Obrigada. Tá ficando legal, né? Aí ficou um pedacinho aqui. Então, eu já vou cortar esse pedacinho que sobrou aqui. Deixa eu só secar. Um pouco de cola. Já seco. Já seco. Vou medir aqui. Ó, aqui sobrou um pouquinho de tinta, né? Ó, com a minha unha mesmo, como ainda não tá curado que a gente faz, ó, ou com o cotonete, né? Aqueles astros flexíveis, eu consigo tirar o excesso da tinta. É, daqui 72 horas aí já não dá mais, tá? Então, deixa eu medir aqui pra ver o tamanho que falta. treze e meio. Ó, vou pegar aqui, vou marcar treze e meio. Um pouquinho a mais aqui, ó, quase quatorze. e vou recortar pra gente continuar. Ó, um pedacinho que faltou aqui. Não tá ficando bom, gente? Eu tô gostando. Espero que vocês estejam gostando também. Então, ó, nesse pedaço aqui vou passar cola. Ainda falta a gente ver a tampa, né? Como é que ela ficou. Aguardem. Ó. Vamos colocar agora, ó. Vou colocar bem certinho aqui aonde acabou. Vai ficar como que uma continuação, né? aqui falta o pó, peraí. É que... Aqui tá seco o tempo. Então, tá secando rápido. Vamos lá. Vamos fazer com todo cuidado. Vamos fazer com todo cuidado pra ficar certinho, né? um acabar mais em cima e outro mais embaixo. Prontinho. Pego um plástico e a outra... Ponho as pedículas ou só com a minha mão aqui, ó, em cima do plástico eu já consigo... Eu já consigo... Esticar bem. Ó. O que que vocês acharam? É questão... Eu sempre digo que é questão de treino decupagem, viu? Vocês treinam, treinam e se achar que tá bom continue treinando que a gente sempre tem o que melhorar. Deixa eu secar. Não ficou bonitinho? Nem gostei. Vai dar mais de uma hora. Tá. Você pode passar mais uma de mão de cola ou passar verniz. Eu vou passar o verniz que é o verniz fosco da Focolo. Ó. Vou colocar aqui numa bandejinha. Não tá abrindo. Deixa eu abrir aqui. Essa é uma outra dica. Se você tiver dificuldade pra abrir os potes, aí esquenta com o secador ou o soltador e aí ele abre. Ó. Tô usando verniz fosco, mas poderia ser o verniz brilhante também. Vou usar aqui, olha. Um rolinho. e vou passar a verniz em toda a peça aqui. Sem ficar é... Passando muito, gente. Tem que ser rápido porque se a gente não faz isso aqui rápido, você vai enrugar seu guardanapo. Mesmo que manche ali, ó, na parte de cima, depois a gente tira. Não se preocupe. Ó, já passei. Vou deixar secar. Depois é legal passar mais uma demão, tá? Eu não vou passar outra demão agora só pra gente não demorar. Mas deixa secar, passa mais uma demão. Pode até passar uma demão de goma laca se vocês preferirem porque aí vai ficar bem seguro mesmo, viu? Dá, Sueli? Dá com tecido, mas com tecido é difícil pra você lavar. Se você fizer com papel e fizer todo, né, passar bastante proteção aqui nessa parte de papel, você consegue lavar. Com tecido, não. Oi, Mari. Tudo bem? Gostou, Marilza? Marilza? Deixa eu ver esse nome aqui. Marilza, isso mesmo, porque tá bem de longe. Vou secar. Aqui, ó, ficou um pedacinho sem colar. Vou com o meu dedo mesmo aqui. Passo. E já cola. Pronto. Você descobriu? Se você passar muito verniz, ele vai enrugar. Mas se você secar aqui, depois ele volta ao normal. A não ser que enruga muito, aí você pode até rasgar, né? Mas quando você esquenta assim, ele acaba voltando ao normal. a gente não tem um pedacinho, mas quando você fica em casa, Então, eu não sei que esse pedacinho porque ele aí não tem um pedacinho. Especialmente, um pedacinho. Sony eu te ver. Bom, eu vou te ver. E hoje eu vou te ver. Hoje eu te ver. You o que eu te ver vou te ver. E é o legal que dá pra gente... Ele tá decorado, mas dá pra gente ver o que tem, né? Dentro dele, né? Ó, sempre peça bem atenção nas pontinhas, que pontinha de papel, geralmente, tende a levantar. Então, é importante que vocês se atentem bem, né? Se levantar um pouquinho, é só colocar... Vou usar agora esse aqui, que é um já envelhecedor. Esse aqui é um arroga no escuro. Eu vou fazer um sombreado aqui na parte de cima. Vou pegar aqui meu pincel de sombra. Molhei ele aqui, ó. Esse aqui. O que você tava pensando, Cléo? Ó, vou pegar aqui. Vou tirar um pouco do excesso. Deixa eu mostrar aqui que eu tô usando. Esse aqui. Ó, vou tirar um pouco do excesso. E eu vou fazer aqui na parte de cima, um sombreado aqui. Só pra não ficar... Só pra deixar um pouquinho mais escuro aqui. E... No guardanapo, se ele estiver bem seco, você também consegue fazer um sombreado, tá? Deixa eu ver se ele tá bem seco. Ó, na parte aqui de cima. Só pra não ficar... Bem largadinho aí, a gente faz um sombreado. E como você... E como eu passei, aliás, você não, né? Eu passei... É... Verniz, eu não corro o risco de rasgar o meu guardanapo, ó. Posso ir fazendo assim, dando como que varridinhas assim. Eu vou deixar ele só um pouquinho mais escuro na parte de cima. Ó, sempre trabalhando bem o seu pincel. Tem que ser esse pincel chanfrado pra fazer esse trabalho. Olha como é que já deu uma diferença, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, na parte de baixo. Mas é só uma sugestão. Se você não quiser esse sombreado, aí não precisa, tá? Mas eu acho que fica legal. Vou pegar a minha mão. Ó. Como se estivesse varrendo mesmo, ó, dona. Olha aí. Não, eu não sou canhota, Mari. É que a câmera tá espelhada, então dá a impressão que eu tô... Eu sou canhota, eu não sou. Sou destra mesmo. Um monte de gente acha que eu sou canhota, né? Mas é a câmera mesmo que ela fica invertida, porque eu tô usando a câmera frontal, né, do celular. Ó. Eu também gosto, viu, com a sombra, gente. Gente, quem prefere com sombra ou sem sombra? Digam aí pra mim. Pode dizer, viu? Não se acanhem. Digam pra mim o que é que vocês preferem, com ou sem sombra. Ó. Eu gosto muito com sombra. Com sombra... Eu também acho que faz diferença, viu, gente? Ó. Agora eu vou deixando secando aqui. Deixa eu só tirar essa parte aqui. E a gente vai pra tampa. Vamos ver se ela já secou. Ó. Vamos ver se a tampa já secou, viu? Depois pode até fazer um sombreado nessa parte de cima aqui. Vamos ver. Vou deixar ele secando um pouquinho ali, aí eu vejo o que eu vou fazer ainda. Ó. Já secou. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá dando pra ver? A textura que eu fiz aí, acho que assim dá pra ver, ó. Deixa eu pôr assim, né? Ó. Então, se vocês quiserem ver como eu fiz essa textura aqui, depois vocês vão assistir o início da aula, tá bom? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Eu vou usar esse guardanapo mesmo. Eu poderia só pintar, mas eu acho que dá pra gente usar o guardanapo aqui, ó. Deixa eu tirar aqui as películas. Vamos ver se vai ficar bom com esse guardanapo. Viram que ela fica transparente, né? Então, eu acho... Ó. Eu posso pintar de branco, mas como ele é todo decorado aqui, não vai fazer diferença mesmo. Então, eu nem preciso pintar. Eu vou colocar aqui. Vou colocar a cola gel. E vamos fazer aqui essa decupagem. Deu pra vocês verem? Acho que deu, né? Deixa eu só beber água, gente. Vamos lá. Deixa eu só ver um jeitinho aqui, que cubra do lado. Assim. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Cola. E vou passar. Eu acho que vale a pena vocês assistirem depois do início da aula. Compartilha pra vocês assistirem o início. Pra vocês verem o que que eu fiz aqui. Ficou bem legal. Diferente, né? Pra fazer essa textura. Ah, entendi. Entendi. Deise. É que muita gente acha mesmo que eu sou canhota quando vê, né? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vou colocar aqui. Vou pegar um papel aqui. Papel não, né? É um plástico. Conforme eu vou fazendo aqui, as texturas vão mostrando aqui embaixo. Olha, fiz aqui. Ele ficou todo com textura, ó. Tá vendo? Fazendo aqui, ó. Do lado. Tô puxando. Pra colar bem isso aqui dos ladinhos. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, gente. É lindo, né? Você cá. Oi, Samara. Tá lindo, Petinha? Gostou? Bem-vindas. Quem gostou, o que tem que fazer, gente? Fala aí pra mim. Eu fico repetindo, mas você sabe, pra vocês não faz muita diferença, né? Mas pra gente que tá, né? Entregando e tal, faz muita diferença. Os lives, né? Os corações, faz muita diferença. Maravilhoso esse guaganapo, né, gente? Certo. E vou tirar aqui, olha, o excesso. Vou usar uma lixa aqui. Pode ser lixa de unha. Pode ser lixa como essa daqui, ó. Essa daqui é a número... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. 220. Também é da grid, né? Então, ela tem esse suporte aqui, ó. E aí, eu tiro todo esse excesso. Sai super fácil, ó. Tem que deixar secar bem pra não correr o risco de rasgar, tá? Sempre. Eu sempre falo, é importante que vocês sempre respeitem o tempo de secagem. É, às vezes, aqui, né, nas lives, assim, nas aulas ao vivo, a gente acaba acelerando muito com o secador e soprador. Mas, quando eu tô fazendo em casa, eu prefiro deixar secar naturalmente, viu? Gostou, Tânia? Obrigada. Obrigada, Blondina. Eliana também gostou. Oi, Suzana. Boa tarde. Dá pra ver de leve que tem coisa escrita aqui embaixo, mas não dá pra ler o que que é. Parece até que é alguma coisa do guardanapo, justamente por causa das texturas. Fiz isso, passo uma demão de verniz aqui. Cadê meu negocinho de verniz? Acho que eu já pus pra lavar. Tem que usar outro. Ó, vou pegar outro negocinho de verniz que eu tenho aqui. Jogo aqui. Passo o verniz. Como eu disse, esse aqui é fosco, pode ser o verniz brilhante também, vai depender de vocês. Passo uma demão, deixo secar e vou passar uma segunda demão depois. Seco de novo. Oi, meus, tudo bem? Obrigada, Tânia. A esponja do verniz tava com o quê? A que eu tinha usado? Como assim? É que eu tenho... Eu usei um, aí eu coloquei pra lavar e aí... Eu esqueci que eu ia ter que usar, aí tive que usar de novo. Tava com água. Ali aí ia ter que secar, ia demorar. Só pra ser mais rápido. Olha aqui, gente, deixa eu só ver como é que tá ficando. Olha que lindo que tá ficando. Nessa parte aqui de cima, eu posso fazer também uns pozinhos aqui, né? Ó, deixa eu pegar a tinta branca. Pra fazer o poá, eu tenho que ter um pincel com um cabinho assim, redondinho embaixo. A maioria dos meus pincéis não são com um cabinho redondinho. Isso aqui é. Ó, redondinho. Ou você usa isso, ou você usa aquele... Pinta bolinha, também dá certo. Ó, vamos lá? Vou colocar só umas bolinhas aqui, porque eu acho que fica tão bonitinho. Então, você pega aqui, olha, um pincel com um fundo redondinho aqui. E vai fazendo assim. A dica. Imagina você fazendo um triângulo. Que aí as bolinhas ficam legais. Elas não ficam muito desencontradas. Ó. Eu não quero colocá-las muito pertinho uma da outra, então, eu tô dando uma distância considerável aqui. Então, rapidinho a gente faz. Se você quiser mais pertinho, pode fazer, né? Mas eu tô tentando deixar uma distância um pouquinho maior. Mais ou menos uns três centímetros aqui de distância entre elas. Eu achei que ficou bom. Deu pra ver? Tá bom pra você, Silber, meu som? Não ficou legal, gente? Terminei, né? Já lavo lá meu pincel. Tá bom? Deixa eu separar aqui. Deixa eu secar. Pra gente terminar na decoração. Olha que bonito, gente. Eu amo. Ficou delicadinho, né? O que vocês acham que a gente pode colocar aqui? Biscoitos? Bolachas? Outro cereal? Né? E aí dá pra ver o que tem dentro, né? Se quiser também, olha, deixar essa parte aqui, essa parte até aqui, também dá certo, tá? Então, são infinitas possibilidades. Aí você vai usar da sua clientividade, você vai ver o que que é legal, o que que não é, tá bom? Deixa eu pegar agora aqui, olha, um ramin. Vou só separar aqui, que esse meu ramin tá embolado. Deixa eu pegar o outro aqui, peraí, gente. Deixa eu separar aqui. Ainda bem que aqui tá tudo perto, viu? Minhas caixas... Tudo pertinho. Ó, peraí. Aqui, pronto. Peguei um raminho, um punzinho aqui. Opa, quase voou aqui minha caixa. Viram? Ó. Pego aqui. Vou dando várias voltas aqui. Peraí, deixa eu tirar aqui, peraí, gente. Vamos começar de novo. O ideal mesmo seria vocês colocarem um pinguinho de cola quente, mas eu esqueci de esquentar minha cola. Então, eu vou segurar aqui com a minha mão, ó. E vai dar certo. Vou dando aqui várias voltinhas. Dei. Aí, sobrou aqui, olha, um pedacinho. Vou dar um nozinho. Ó, assim. Não quero deixar encostar aqui na mesa, porque eu não sei se secou bem essas bolinhas. Aí vai amassar todas as bolinhas, né? Ó. Fiz assim. Vou tirar isso aqui. Pode deixar um negocinho penduradinho, com bolinha também, se quiser, né? Mas eu pensei em fazer aqui, ó, né? Um massinho. Um massinho simples. Vou descer mais aqui. Ó. Vou colar com a cola de silicone mesmo, mas depois, com a cola quente, eu acho que ele fica mais firme. Ó, vou colocar a cola de silicone aqui. E vou colocar bem aqui no meio. Bem em cima do nozinho, tá? Com a cola quente, ele colaria mais fácil, né? Aqui não colou tão rápido, não. Pera aí. Acho que assim ficou bom. Ó. Aí, só isso aqui, ó, caído. Aí, se vocês quiserem também colocar uns... umas rendinhas, também fica bonitinho. Mas é de gosto, tá? Mas é mais ou menos isso aqui. Ó. Ó. Olha, gente. Ai, eu puxei, ó. 10 a 0 pro negócio, né? Acho que assim deu certo. E aí, gente, quem gostou, faz o quê? Oi, Gleides. Uruguai, bom dia. Chegou no final, compartilha pra assistir depois. Então, varia de quanto você gastou, né? Esse pote aqui, eu não comprei. Então, se você tiver que comprar um pote como esse, aí você vai ter que embutir o preço. É, você vai colocar o preço de tudo que você gastou. E aí, você vai também computar o tempo que você gastou pra fazer a peça. Por exemplo, nós gastamos aqui, olha, uma hora e vinte. Então, eu tenho que pensar quanto que vale uma hora do meu trabalho. E aí, eu tenho que colocar isso também. Não adianta só eu somar e aí multiplicar por dois ou por três, né? Então, eu tenho que ver todos os meus gastos e depois eu preciso colocar o valor que a minha hora de trabalho, ela vale. Isso é importante vocês fazerem, viu? Deixa eu ver se ficou bom, se tá dando... Olha que lindo, gente. Essa tampa ficou espetacular. Olha que bonita. Ó. Digam aí pra mim o que vocês acharam. Gostaram? Acho que vocês não gostaram. Tô vendo subir coração nenhum aí. Ah, agora começou a melhorar. Ai, gente, desculpa, tá? Ficar pedindo toda hora, mas é importante pra mim, viu? É muito importante, ó. E tá aqui. Olha que coisa fofa. Dá pra colocar um chatom aqui no meio também, se quiser. Né? É uma boa ideia. E vocês viram, a gente levou uma hora e vinte e cinco pra fazer. Uma hora e meia. Até que eu achei que a gente demorou muito. Né? Geralmente eu gosto de fazer mais rápido. Mas eu acho que valeu a pena. Tá certo, gente? Obrigada a todo mundo que ficou aí, que compartilhou. Na quarta-feira a gente volta com o MDF. E aí, todos esses dias, né? Todo dia de manhã, sete horas da manhã, eu sempre coloco um vídeo novo. Então, fiquem atentos. Sete horas da manhã, já entra aqui na página que vocês vão ver que vai ter um vídeo novo pra vocês. Tá certo, gente? Ó. Muito obrigada a todo mundo que ficou aí, que assistiu, que deu seu like, que compartilhou. Que só ficou assistindo também. Espero que possa ajudar vocês com essas ideias. E que vocês façam bastante coisas também, que deixem vocês felizes. Viu? Obrigada, Gleides. Obrigada, Cléo. Obrigada, Tânia. Tá bom? E que Deus abençoe vocês também. Tá certo? Boa semana pra todo mundo e logo a gente volta. Tchau. Deixa eu desligar aqui.